Olá pessoal, estamos aqui com este vídeo e queremos mostrar para vocês o que nós vamos fazer com este detector. Este detector aqui diz ser muito bom. A gente comprou ele como um detector de diamante, mas ele não funciona, certo? Já fizemos uma modificação no cabo dele. Ele tem o cabo muito bom, mas só ele que não funciona. O detector não funciona, então eu não sei se não funciona porque ele está estragado, talvez está com defeito. A gente comprou aí, diz aqui que é para ouro, prata. Ele na verdade está escrito aqui que ele é ouro, prata e diamante. A gente comprou ele como um detector de diamante, mas aqui diz que é para ouro, prata e diamante. Três posições aqui. Na realidade ele não está funcionando, talvez não funcione. Porque está com defeito. Então a gente vai desmontar ele todo e vamos ver como é a situação dele aqui dentro. Como ele se comporta, ver o que ele tem e o que ele não tem aqui dentro. E a gente vai transformar ele num Black Ray, certo pessoal? O Black Ray é um detector que tem um circuito bastante pequeno, bem reduzido. E eu vou dar um jeito de colocar o circuito do Black Ray aqui dentro. Esse botão, eu não sei o que esse botão faz aqui. Diz aqui no caso, está dizendo que é para selecionar, para você localizar ouro, prata ou diamante. Mas se ele funcionar, beleza. A gente vai desmontar ele. Vamos abrir essa caixinha. Ela é muito bem feita, bem soldada, bem colada aqui. Para a gente não poder abrir, né? Mas a gente vai ter que abrir essa caixinha. E se ele não funcionar, não tem problema. Tá? Se ele não funcionar, até aqui ele não funcionou mesmo, não tem problema nenhum. Esse detector, quem comprou, pagou 3 mil reais. Eu tenho até a nota aqui, o recibo. A pessoa comprou, mas não prestou. Tá, galera? Não prestou. Não funciona. Então, como ele não funciona, a gente vai fazer um Black Ray. Vamos desmontar, vamos cortar essa caixinha. Tá? Dá para ver que é oca, né? Isso aqui é uma caixinha de uma fonte de... De um notebook, né? É a caixinha da fonte de um notebook. Mas o conteúdo que tem aqui dentro é que manda, né? Independente de ser uma caixinha de notebook, qualquer caixinha. O suporte não importa. O que importa é o conteúdo. Se aqui dentro ele tem um conteúdo capaz de localizar diamante, como diz, que é um detector de diamante. Muito bom. Bacana. Parabéns para quem fez, né? Porque o que manda é o conteúdo. Só que como ele veio para cá com defeito, antena quebrada, recolada, porque você sabe que isso aqui não é qualquer coisa. Localizar um diamante não é uma brincadeira, gente. Localizar um tesouro não é uma brincadeira. Então, o negócio tem que ser bem feito, bem desenvolvido. E eu acredito que quem fez esse aparelho, ele fez no capricho. Né? Essa pessoa que construiu esse aparelho, ele tem sabedoria, tem tempo de experiência. É um cara inteligente, eu sei quem fez, tá? Eu sei quem é. E dou parabéns para ele pelo trabalho bacana aqui. Mas como eu recebi esse aparelho das mãos de uma outra pessoa que já comprou, é um terceiro ou quarto, sei lá. Então eu vou desmontar e vamos ver. Se o problema está aqui dentro, vamos tentar resolver e ver se ele vai voltar a detectar diamante. Se ele não localizar diamante, então vamos desmanchar ele para fazer um Black Ray. Porque o Black Ray, a gente, é nós que trabalhamos com ele e a gente sabe que ele localiza ouro, não é para diamante. Vou dizer para vocês, sem mentira pessoal, o Black Ray, eu não conheço ele como um detector de diamante. Não vou dizer que ele não pode localizar diamante, até pode. Talvez possa, tá? Mas eu não tenho ele como detector de diamante. O Black Ray é um detector de tesouro, de ouro, de prata, essas coisas, tá? E a gente vai partir para esta luta. Tudo bem pessoal? Então aqui, nós temos um Black Ray aqui do lado. Agora nós vamos iniciar um outro processo. Eu quero mostrar para vocês aqui como o Black Ray faz quando você aumenta, quando você aumenta a energia dele. Eu vou aumentar a energia aqui, vocês vão ver. Vocês vão escutar aí. Certo? Observe agora os LEDs como estão. Os dois acesos. Sempre o verde é mais fraco. Porque tem que passar por aqui energia para chegar no verde. Se um dia queimar o vermelho, o verde vai continuar funcionando. É claro que não vai queimar, mas se isso acontecer. Certo? Então aqui ele está com energia máxima. Certo? Eu vou sair daqui com esse aparelho para poder mostrar para vocês. Tá bom pessoal? Eu vou andar um pouquinho aqui com o nosso Black Ray. Eu quero dizer para vocês que ele fica forte assim. Porque ele está captando energia. Aqui dentro tem muita coisa ligada. Tem muito aparelho. Então ele fica muito forte. Agora eu vou diminuir um pouquinho a sensibilidade. Tá? Vou mostrando para vocês o aparelho aberto. Para vocês verem como é que é. Certo? Agora se eu aproximar de alguma coisa com energia, observe só. Olha aqui ó. Como é que ele faz? Fica dando um somzinho tremendo e piscando os LEDs. Se eu passar para cá, vocês vão ver que ele vai parar. Tá? Fica quietinho. Agora vamos de volta. Observe aí. Eu vou deixar aqui um celular carregando e nós vamos aproximar desse celular. Olha ali pessoal. Olha lá. Tem um celular carregando ali. O VCR que ele vai captar essa energia. Vamos passar próximo ao celular. Olha ali ó. Olha a antena. Escuta aí. Afastamos. Certo? Afastei dois metros. Já não... Não acende mais. Agora vamos lá. Vamos passar por cima. Por cima do celular carregando. Estão vendo aí pessoal? Para cá. Para a esquerda. Para a direita. O Black Ray funciona assim. Se tiver uma energia galera. Vamos passar aqui do lado desse micro-ondas. Ver se ele detecta ferro. Olha aqui ó. Encostei no micro-ondas. Micro-ondas aberto. Aqui ó. Encostei as antenas. Nada. Nada. Peguei. Nada. Passei por cima. Nada. Agora vamos passar perto do celular carregando. Olha aí. Não precisa nem chegar perto galera. Ele aciona fortemente. Então este detector. É o que eu falei para vocês. Se você estiver andando no mato. Nas montanhas. Nas serras. Em qualquer lugar. Está dentro de um cemitério. E tiver ouro enterrado dentro do cemitério. Vai acender. Só que eu quero dizer para vocês. Não se enganem. Não se enganem. Coisas recentes enterradas. Ele não acha. Objeto que está em cima da terra. Ele não acha. Ele capta energia estática. Energia iônica. Energia que está no ouro. Olha aqui. Estou encostando no MD5008. Vê se pega. Não pega nada. Aqui eu tenho a bateria do MD5008 carregada. Vamos ver se localiza. Olha aí. Não. Não dá sinal nenhum. Tá. Uma chaleira de inox. Não dá sinal nenhum. Marque de lavar. A bobina do MD5008. Não faz nada. Olha aí. Pode ver. Não dá sinal. Agora vamos aproximar do celular que está carregando. Estou chegando perto. Olha aí. Dá para ouvir o som. Entendeu pessoal? É assim que funciona esse detector. Então eu quero dizer para vocês o seguinte. Se não tiver nada. Você não vai achar. Mas se você estiver andando em um campo. Que tenha alguma coisa grande enterrada. Há bastante tempo. Há muitos anos. Você vai ter a chance. De localizar. Entendeu? Você vai achar. Porque ele vai acender esses LEDs. E se eu modificar ele. Ou se você preferir aquele que tem anteninha em cima que gira. Então você vai pegar o Black Ray. Com a anteninha em cima que gira. Tá pessoal? A antena dele. Eu vou mostrar para vocês. Ela costuma ser instalada. Nessa tampa. Essa é a tampa do Black Ray. A parte de cima. A gente fecha aqui. Eu acho que é assim. Vamos ver qual lado que é. É o contrário. Essa aqui é a tampa do detector Black Ray. Vamos ver se eu consigo encaixar. Eu acho que está encaixada. Só que ele não acende as luzes de Vardy. Ele só acende se tiver uma energia que venha atingir as antenas dele. Olha aqui. Você pode ter certeza que ele não vai acender à toa. Olha aqui. Eu aponto para o lado que está o celular carregando. Ele acende. Você pode ver aí. Eu passo nessa outra mesa aqui. Não acende nada. Não acende nada. Vamos ver se vai captar a energia que temos lá no fundo. Não tem uma rede elétrica aqui. Mas é uns 200 metros. Talvez não vai captar. Por causa da distância. Eu estou dentro do sobrado. Dentro da casa aqui. Mas aqui. Vocês podem ver. Energia de um celular carregando. Ele pega. Quer dizer. Ele pega a energia estática. A energia que estiver no ar. A energia que sai da terra. Ele vai localizar. Se tiver alguma coisa enterrada. Você pode ter certeza que esses LEDs vão ficar assim. E você vai ouvir esse barulho aqui. E ele fica tremendo na sua mão. Tá? Mesmo que você esteja em cima de uma correnteza de água. Se ele localizar. Ele vai ficar tremendo na sua mão. Você vai ver a luz acender. O LED dele acende. E ele fica tremendo na sua mão. Então você vai ouvir o barulho. Se tiver muito barulho. Você não ouviu o som dele. Mas ele vai tremer. Você vai ver ele tremendo. Vibrando na sua mão. Então é um detector diferente galera. Tá? Não me arrependo de ter feito isso. E vou continuar fabricando. Beleza? Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.